Que belo resultado do Bernardo Bondra hoje, hein? Quinto lugar no 100 metros nada no Borboleta, 52-37. E aí você vai se perguntar, poxa, como é que você pode comemorar tanto um quinto lugar? Gente, 52-37 é simplesmente tempo pra ser medalha de prata no Troféu Brasil. É pouco, é tempo suficiente pra sair da eliminatória para a semifinal do Campeonato Mundial. É o segundo melhor nadador de 100 borboletas do Brasil em 2019. Belo resultado do Bernardo. E mais expressivo do que o resultado é a melhora. E eu faço uma rápida análise aqui. O Bernardo foi campeão brasileiro júnior 1 no ano passado, nadando pra 54-75 no final do ano lá no Corinthians. Este ano, uma das grandes surpresas do Troféu Brasil, nas eliminatórias, nadando pra 53-73, que foi o tempo que classificou ele para o Campeonato Mundial. Aí ele vai pro Campeonato Mundial, nas eliminatórias, faz a melhor marca pessoal e faz 53-03. Na semifinal, melhora a marca dele pra 52-73, nadando pela primeira vez abaixo de 53 segundos. E na final, ele faz quinto lugar com 52-37. Gente, é muito bom. É muito bom também a perspectiva. Eu, primeira vez que eu vi o Bernardo, me chamou a atenção, foi um Campeonato Brasileiro Júnior do ano passado. Eu caminhava na piscina de Santa Mônica, em Colombo, quando eu vi um nadador fazendo uma saída de um aquecimento. E a gente presta atenção em tudo. E eu vi uma entrada perfeita, um submerso muito bem feito, e eu disse, poxa, me chamou a atenção. E quero dizer a vocês que conheci o Bernardo de nome, desde a época que nadava lá em Campinas, nadador revelado no Tênis Clube de Campinas. Mas eu não tinha prestado atenção à evolução que ele tinha tido e o nível que ele estava. Quando ele nadou bem no final do ano e foi campeão brasileiro, pra mim já não foi surpresa. Como também esse ano, o grande resultado no Troféu Brasil, olha, já reforçando mais aquela boa impressão técnica que eu tive lá em Colombo. Quando foi agora, no Campeonato Mundial, gente, no primeiro dia ele estreia nadando o revezamento, 4 por 100 metros do estado do nível. E faz a melhor marca pessoal nas eliminatórias e na final. Ele nunca tinha nadado pra 49 e nadou duas vezes. Sensacional, muito bem. Ganhou confiança, vai pro 100 borboleta, nada as 3 vezes e nas 3 vezes faz a melhor marca pessoal. Isso é realmente duas coisas. Primeiro, potencial, nadador em plena evolução e bem trabalhado. Porque fazer o melhor tempo, na hora certa, na principal competição, chama-se planejamento. Bela preparação do Bernardo e de ser o treinador, o Thiago Moreno. E, vou dizer mais, ele ainda vai nadar o 50 borboleta, quem sabe ele possa fazer alguma coisinha ali também, viu? Porque ele tem o sétimo tempo de inscrição. Ele, quando chegou pra esse 100 borboleta do Campeonato Mundial, ele era o décimo. Ou seja, uma evolução realmente bem expressiva. E, como eu disse, é o segundo melhor nadador, porque o Iago Amaral foi vice-campeão do Troféu Brasil por 52,47. E agora ele faz 52,37. É realmente muito bem, muito bom. Não é ainda o recorde brasileiro da categoria, porque na frente dele tem o Henrique Martins, aquele 51,93 fantástico lá de 2009 com os trajes tecnológicos. E, na época, foi um tempasso do Henrique Martins. Então, gente, me chamou muita atenção e esse quinto lugar foi muito bom. Parabéns aí, Bernardo. Parabéns, Thiago Moreno. Que belo resultado. Já tivemos mais um nadador nas finais desse quarto dia de Campeonato Mundial. Perdão, terceiro dia, né? Terceiro dia de Campeonato Mundial, que foi a performance do Pedro Mota. O Pedro Mota também vem fazendo uma boa competição. E ele só tinha nadado uma vez na casa dos 25 segundos pros 50 costas. Hoje ele nadou pela segunda vez. Pela manhã fez 26 baixo. Conseguiu passagem pra semifinal. E na semifinal acabou fazendo 25,99. O melhor dele ainda é o 25,83. No troféu Brasil. Mas nadando pela segunda vez. Tendo chegado a semifinal, eu acho que é positivo. Entre os outros brasileiros. Os brasileiros ficaram pelas eliminatórias. A Alexia não nadou bem nos 200 costas. Até piorou. Fez 2, 15, 51. E mesmo que tivesse feito seu melhor tempo, não teria chance de chegar a uma final. Agora lembrando que a Alexia tem a melhor marca pessoal ainda desde o troféu Brasil do ano passado. A nadadora que a gente imaginava estar em plena evolução, até pela idade e tudo mais, acabou não se configurando. Nos 800 metros do estado livre, nós tivemos dois nadadores na prova. O Eduardo Moraes fez a melhor marca pessoal dele. 8, 10, 16. Ficou em 19º lugar. Baixou pouco. Cerca de um segundo ou talvez um pouco menos do que isso. Mas 10, 11º lugar. Faz a melhor marca pessoal. Isso é bom. É positivo. Já o Gustavo Saldo não. O Gustavo Saldo que tinha um tempo muito parecido com o Eduardo Moraes. Um pouquinho acima, talvez. E ali faz 8, 16, 38. Acabou na 28ª colocação. Piorou aí cerca de 6 segundos na melhor marca pessoal dele. Entre as provas de hoje, ainda teve os 50 metros do estado livre. Dois velocistas na água. Ambos tinham marca para estar na semifinal. Mas acabaram ficando nas eliminatórias. Tinha que ter nadado bem. O pessoal pergunta até por que o Lucas não nadou o revezamento 4 por 100 livre e 1000. Porque ele tinha os 50 livres. Mas ele não classificou nos 50 livres. A gente não sabia se eles passaram ou não. Então acho que a comissão técnica fez a opção correta. Botou o Bruno Suzuki para abrir o revezamento. Infelizmente nós ficamos de fora da final por menos de um segundo. Mas o Lucas tinha chance. E até, digo mais, eu acho que tinha até tempo para estar na semifinal. Na semifinal. Até porque ele tem 23-0. Ele ficou na 17ª colocação com 23-25. O 16º colocado fez 23-20. Quando você vai para um campeonato mundial, você tem que esperar para fazer a sua melhor marca. Para fazer e tentar alguma coisa. Você não pode ir para o campeonato mundial e achar que você pode nadar um pouquinho próximo do seu tempo. Não dá. Parou na eliminatória por 5 centésimos. Não passou para a semifinal. E o próprio Cataldi, o Pedro Cataldi, que tinha a melhor marca pessoal dele, é 23-19. Ele acabou fazendo 23-20. Muito próximo do melhor dele. Mas não o suficiente para ter entrado na final. Perdão. 23-37. Não é 23-20, não. Ele tem 21-19. Mas ele fez 23-37. E para entrar, teria que ter feito 23-20. Ou seja, os dois tinham tempo. Mas acabaram ficando de fora. 50 líquidos. Até na semifinal, já teve um americano ainda andando para 21-9. Bom nível. A competição toda, de uma forma geral. Vou falar rapidinho das finais desse dia de hoje. Hoje, em destaque para mim, esse sem borboleta foi muito forte. Quem ganhou foi o Andrei Minakov, o grande favorito. Vice-campeão mundial em Guanju. Acabou ganhando a prova com 51-25. Ele já fez na casa dos 50. Mas para o Minakov, acho que uma competição pesada. Mais ou menos parecido com a Benedetta Pilato, que a gente comentou ontem. Também nadou o campeonato europeu. Também nadou o campeonato mundial. E agora nadou o campeonato mundial júnior. Mas sobrevivendo com bons resultados. O Minakov nadando várias provas. Isso chama-se preparação, planejamento, treinamento. E olha, foi uma prova que teve quatro nadadores na casa dos 51. O Bernardo Bondre com 52-37. É o primeiro não 52 da prova. Terminou na quinta colocação. Me chamou a atenção a vitória nos 100 metros nado livre. De uma nadadora chamada Gretchen Walsh. Gretchen Walsh, americano. Foi a única a nadar abaixo dos 54 segundos. E com uma técnica diferenciada. Uma abraçada grande, pegada. Não tem muita frequência, não. Mas tecnicamente a gente vê um nado diferente. Gostei. Um nado interessante. Essa nadadora Gretchen Walsh. A prova dos 800 metros nado livre. Talvez uma das grandes provas do dia. Foi os 800 metros nado livre masculino. Que teve a vitória do nadador da Croácia. Franco Gritch. Que baixou oito segundos. Gente, isso que é interessante. Você vai para o campeonato mundial. Você consegue uma baixada assim grande. Isso é muito bom. Baixou oito segundos a melhor marca pessoal dele. E bate o recorde nacional da Croácia. Então ele não tinha um tempo tão expressivo. Acabou fazendo um baita de um tempo. Chegou com 7,53. Fez 7,45. Tem passo. E fez 3,53. 3,52. Divisão negativa para o nadador da Croácia. Bateu o recorde nacional absoluto, gente. É realmente expressivo. E era um recorde que tinha sido estabelecido no campeonato europeu do ano passado. Ou seja, não era um recorde antigo, não, de um nadador já da categoria CN. Mas um bom resultado da Croácia. E os Estados Unidos, mais uma vez, fecharam o dia. Mais uma vitória de revezamento. Imbatíveis nos revezamentos até agora. Mas não saíram na frente. A Rússia saiu na frente. Até nadou na frente até o parcial de Kral. Mas aí quando entram as meninas, as meninas acabaram tomando a frente. O 4 sem livre misto. Que é uma prova que existe nos campeonatos mundiais. Não é uma prova mista. Mas tem desde o Campeonato Mundial Júnior de 2013. Desde o Campeonato Mundial Júnior de 2013. Esse 4 por 100 livre misto está no programa. E mais uma vez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até agora não perdeu nenhuma prova de revezamento. A competição é forte. A competição você tem que acabar fazendo o melhor marca para nós. Especialmente tentando alguma coisa. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Ainda tem os 100 metros de estado livre. Tem os 50 borboletas do Bernardo. Tem os 50 costas para Fernanda Celidonio. Quem sabe ainda possa acontecer algumas coisas interessantes. Tem o Gustavo Saldo nos 200 borboletas. Eu acho que mesmo essa estreia não muito legal nos 800 livre. Eu acredito que o Saldo pode fazer alguma coisa nos 200 borboletas. Uma pena que é uma prova que só tem eliminatória e final. Ou seja, vai ter que fazer uma melhor marca pessoal bem expressiva. Nadar abaixo dos dois minutos nas eliminatórias. Se quiser alguma coisa para passar para a final. As provas de 200 para cima nos campeonatos mundiais júnior são só eliminatória e final. Era isso. E essa foi a Best Game. A gente volta amanhã. Tamo junto. Até lá.